Embora nós tenhamos esse ano ainda um super hábito de mais de 60 mil empregos na área industrial, nós tivemos nesse mês o decréscimo de 28 mil vagas. E em decorrência dessa queda na indústria, nós podíamos ter gerado aí 100 mil novos empregos, geramos apenas 58. O senhor comentou que foi um pessimismo noticiado pela imprensa brasileira que teria repercutido sobre as empresas, sobre o setor industrial e a partir daí esse recuo e a demissão. Uma das suposições que se tem ouvido exatamente é o pessimismo que pairava no setor industrial. É desconfiança em relação ao governo, a política financeira? Não, eu creio que induzido por uma campanha muito grande feita, mas que agora os jornais na dia de hoje estão noticiando que o setor empresarial na área de indústria vai fazer grandes investimentos. Ainda na semana passada, o governo apresentou incentivos, ofereceu incentivos ao setor industrial. E nós esperamos que isso venha manter, como tem mantido até agora a geração de emprego e aumentar o número de oportunidades geradas. Agora, o que é importante para nós foi o dado significativo que atingimos no mês de maio, 5 milhões de empregos gerados em apenas 3 anos e 5 meses do governo da presidenta Dilma, o que demonstra ainda a força da nossa economia em geração de empregos. Nós geramos, em média, esse ano, mais de 122 mil novos empregos e nós esperamos que nós continuaremos permanente e continuadamente a geração de novos postos de trabalho. E dá para recuperar o fôlego agora, em julho, agosto, mantendo essa média de 100, 120 mil empregos por mês? Seguramente, seguramente haverá, até porque nós tivemos, este mês também, a contratação de mais de 1 milhão e 800 mil novos trabalhadores, só menor do que 2 anos, 3 anos anteriores, o que demonstra a força da nossa economia em gerar empregos. E a Copa vai repercutir nessa geração? Seguramente. A Copa, que vinha aí sendo tratada como uma desgraça, os estádios não estariam prontos, os aeroportos não estariam prontos, seria um fiasco. Hoje, o mundo inteiro reconhece, primeiro, a organização. O povo brasileiro está aí participando de maneira emocionada. A nossa seleção está correspondendo às expectativas. E está todo mundo aí dizendo que vai ser a Copa das Copas, porque tudo está dando certo e que não aconteceu aquilo que se preconizava anteriormente. E o que o senhor diz para os pessimistas, senhor Antão? Que fiquem otimistas, a nação precisa, o otimismo é fundamental, a torcida a favor é fundamental do Brasil. O Brasil precisa crescer e está crescendo, o Brasil é de todos. O Brasil não é de um governo, o Brasil não é de uma facção que hoje ou eventualmente governe o nosso país. Só que é uma potência, exceto a potência econômica do mundo, tem tudo para ser entre as três, quatro maiores do mundo. E para isso precisamos todos participar. Nós passamos. Obrigada. Mas continua o Brasil. Ministro, mas alguma medida efetiva vai ser tomada caso os pessimistas imperem aí e junho não seja um mês muito bom? O pessimismo passou, né? Hoje está todo mundo aí otimista com relação a tudo. As manifestações que pareciam que eu impedia a Copa, não tem Copa, elas acabaram também. Elas se restringem hoje a números insignificativos e que não correspondem mais à expectativa da maioria da classe média, da população brasileira, que está efetivamente orgulhosa de o Brasil ter tido a capacidade e a competência de mostrar ao mundo que nós somos capazes de responder às mais e maiores adversidades. Mas o Ministério vai avisar alguma coisa para segurar os empregos em junho? Estamos segurando até agora, né? Nós temos aí um percentual espetacular. E eu repito aqui, quem está desempregando é o mundo. O mundo desemprega 70 milhões de trabalhadores. Eu tive agora, na semana passada, na OIT, a previsão do Banco Mundial, que lá apresentou, é de 460 milhões de trabalhadores desempregados de 2016 no mundo. E nós vamos continuar empregando. Então, isso já significa uma resposta espetacular. O único país do mundo que percentualmente mais emprega. Isso é pouco. Ministro, com relação à região norte, com a avaliação que o senhor faz, já que três estados registraram queda no Amazonas, foram menos, um saldo negativo aí de 2 mil postos ou menos. O Norte cresceu. O Pará bateu o recorde, né? O Pará criou 5, 6 mil novos postos de trabalho. Então, o Norte, na soma, o Norte cresceu. A maioria das regiões cresceu. Outro dado importante é que, como já fazem uns oito, nove meses, que vem diminuindo os investimentos nas áreas metropolitanas e sendo aumentadas enormemente no interior do Brasil. E a maioria dos empregos gerados nos últimos oito meses também se dão no interior do Brasil, onde está a maioria da população, onde precisamos também criar postos de trabalho a fim de estimular a permanência, o não êxodo da juventude das pequenas e médias cidades para as cidades grandes. Minas está dentro desse número, né? Como? Minas. Minas Gerais está. O interior de Minas tem crescido maior do que a região metropolitana de Belo Horizonte. Qual a expectativa para fechar o oro? Quantos empregos aqui gerados? Nós temos uma iniciativa, nós temos uma proposta desde o início do ano que previmos aí uma geração de 1 milhão e 400 de 1 milhão e 500 mil novos empregos. E também combinamos que no mês de julho nós iremos fazer uma reabaliação destes números. Então, vamos aguardar julho para que a gente possa ter aí mais, de maneira decisiva e definitiva, a perspectiva de geração de empregos durante o final do ano. Ministro, agora a Copa não teve o número de contratações que era esperado, né? Eu acho que teve. É questão de apenas de quando foram feitas essas contratações. No mês de abril nós tivemos um número surpreendente de contratações. O que se supõe é que muita gente já contratou em abril na perspectiva de prepará-los. E os dias de hoje estão mostrando, porque o atendimento tem sido aprovado por todo mundo, né? A receptividade dos turistas no Brasil tem sido elogiada por eles todos. Prova de que o nosso trabalhador teve um preparo mínimo para recebê-los aqui no Brasil.